Que rodada espetacular, meus amigos. Fizemos 139 pontos com o nosso time principal e fomos campeão no tiro curto lá no Cartola Express, faturando mais de 12 mil reais nessa rodada de número 24. O SG do Palmeiras com certeza era o mais viável para a rodada, o Cartola FC deu uma ajudinha para a gente adiando o primeiro confronto e a gente acertou ali com o Estevão, o Maurício, o Felipe Anderson, a gente acertou a duplinha do Flamengo, o Michael que estreou fazendo gol, o Luiz Araújo e o time também John Arias no meio de campo. Fizemos o time perfeito, eu vou mostrar para vocês depois como é que foi a nossa premiação. E ali no Cartola FC o que quebrou foi apenas o Pochettino que fez pontuação de zero e o Lucas Piton também na lateral que pontuou zero. Os demais jogadores, eu vou mostrar para vocês, estouraram também. Então se você for novo no canal, não se esqueça de se inscrever para ficar por dentro de novos vídeos e vamos embora trazer o esboço para essa rodada que tem jogão entre Botafogo e Fortaleza. Quem será que vai levar melhor? Comenta aí. Primeiramente vamos mostrar o nosso resultado nessa rodada, 138.7, perdemos 0.30 aqui. Nosso goleiro foi o Everton, lateral o Caio Paulista e o Lucas Piton, como eu falei, foi o único que não pontuou nada. Na zaga, Neves e Murilo. Aqui a gente quase fechou o Palmeiras todo, faltou somente o Mike, foi o que pontuou 5 pontos, não ia mudar tanta coisa. No meio de campo a gente foi o de Maurício, Pochettino e John Arias que arrebentou. Esse cara está carregando o Fluminense nas costas. É unanimidade nessa rodada, não tem como deixar ele de fora. Luiz Araújo está jogando muito bem, está produzindo uma média básica muito interessante. Deu apenas uma assistência para o Michael e fez 12 pontos. Esse aqui também eu acho que é unanimidade. Foi um momento do Flamengo, sem Rascaeta, sem Pedro, ganhando reforço na parte ofensiva ali com o Michael. Um jogador que finaliza muito fora da área, então tem tudo para ser um bom nome para essa rodada. No ataque a gente estava de Estevão, de capitão, 28.30, estourado, que isso, rebentou. E também o Pirata, que marcou um golaço de cabeça, o homem é bom, hein. Em São Januário não tem jeito, o homem crava. Nosso treinador, Abel Ferreira. Teve muita gente que estava com o De La Cruz aqui no campo de um titular e acabou dando a sorte ter o Maurício ou o Felipe Andres no banco, tá. Essa galera deu sorte mesmo. Então esse aqui foi o nosso time dessa rodada. E vamos mostrar aqui também no Cartola Express, tá. Vou mostrar de uma vez como é que foi o nosso resultado. A gente teve uma boa, teve até uma no Campeonato Espanhol hoje, né. Fiquei em quinto colocado no Campeonato Espanhol. A gente errou um jogador do Raio Valecano, que não fez gol. Vamos lá para a liga principal, onde a gente faturou 11k. Olha o nosso time para essa rodada, como é que estourou, hein. Ó, Luiz Araújo, Estevão, Michael, Maurício, John Arias e Felipe Andres. Uma trinca do Palmeiras, uma dupla do Flamengo e John Arias aqui, o cara que está destruindo nesse time do Fluminense. Então o segundo colocado fez 122 pontos, cara. Olha que diferença absurda. O grande diferencial do meu time para ele, com certeza, foi aqui a trinca do Palmeiras no meio de campo, né. Ele foi com um defensor a mais do que eu. Até o terceiro colocado, né, que foi com o Felipe Anderson, Maurício e John Arias. Mas não tinha o Michael, que foi, no meu ver, também um grande diferencial, tá. Escalado em apenas 2% dos times. Então você estudar, correr atrás da informação, é muito importante, né. Quem viu ali que o Flamengo ia começar jogando, acabou escalando ele. E eu acho que foi por causa disso que eu peguei em primeiro lugar, né. Ninguém tinha ele, fez 12.20. Pelo menos aqui do top 20, ninguém tinha o Michael, né. Somente eu. E foi um baita diferencial. Então vale muito a pena estudar, porque tem rodada que vai ter alguns jogadores que não vão estar prováveis, que podem entrar e pontuar muito bem. Então a gente faturou, já fizemos um saquezinho. E amanhã temos também campeonato aí em espanhol novamente. Então vamos ter a Copa do Brasil. A gente tá cobrindo tudo no nosso Instagram, tá. GoldenFishing. Tô postando lá pra vocês os meus resultados aqui no Cartola Express. E eu gosto de amanhã que tem essa premiação aqui recheada. 12 mil garantido, tá. Em apenas 2 joguinhos. Bahia e Flamengo, São Paulo e Atlético Mineiro. Rodada do mercado fecha às 21h30. Olho lá, pontuação é diferente. Olhem as regras, tá, pra não ficar aí na pegadinha. Pontuação não tem pontuação média, tá. É pontuação de tempo em campo. Jogou 60 minutos, ganha 1 ponto. Jogou mais de 60 minutos, ganha mais 1 ponto. Jogou a partida toda, meio campo e ataque, ganha mais 1 ponto. Ou seja, o cara ganha 3 pontos por ficar em campo, o time pega o SG, tá. Se jogou mais de 60 minutos, o time pega o SG. Se não jogou, não tem SG. Então isso vale para os defensores também. Então é uma regrinha boa, é só estudar, que vale a pena. Então seguimos aqui agora, vamos falar do Cartola FC. Jogos dessa rodada está se iniciando. A gente começou a dar uma subida nas tabelas. O Cruzeiro é o mais favorito dessa rodada, né. Vai jogar em casa contra o Atlético-Aniense. E olha que bonitivo que pareça, hein. Primeiro jogo da rodada. Cuiabá e Cristiúma. Jogo às 18h30, Arena Pantanal. Desse confronto, o único jogador que eu olho com bom potencial é o Bolasier. É o único cara que tem produzido um bom scout básico, tem vindo jogado bem. É o único nome que eu olho com bons olhos. Botafogo e Fortaleza, o grande jogo da rodada. Botafogo segundo colocado, enfrentando Fortaleza, que vem invicto. Aqui é jogo até para um possível SG para alguns dois times. Jogo truncado, a gente tem do lado do Botafogo o John, até ali algum defensor, Matheus Ponte ou Cuiabano, se for para jogo. Do lado do Fortaleza, olho no Felipe e Jonathan, tem produzido muito scout básico. Também no Cero, pode vir fazer uma boa pontuação. Então, cara, tem muitos jogadores bons desse confronto. E tem tudo para ser um jogo truncado. Grêmio e Atlético Mineiro, 11 horas na Arena do Grêmio. Aqui é um jogo para over goals, talvez a volta do Hulk. Então, tem potencial aqui do Galo, né? Do lado do Grêmio, tem o Monsalve no meio de campo. Temos também Brad White e Soteudo. Para fazer uma duplinha. E 11 horas também teremos Cruzeiro e Atlético-Uniense, o jogo da rodada aqui, tá? O Cruzeiro vem de uma derrota, Atlético-Uniense vem de uma vitória, último colocado. Aqui o Cruzeiro é muito favorito, tá? A parte defensiva tem pontuado muito bem com o desarme. Então, dá para arriscar fechar 3 ou 4 defensores do Cruzeiro, tá? Pensando no potencial dos jogadores de fazer essas pontuações básicas. O Willian pontuou muito bem, o Zé Ivaldo tem vindo muito bem, o Marlon jogou muito bem no último jogo. Então, esses jogadores, mesmo que percam o ECG, podem pontuar muito de média básica. Principalmente o Cássio também, que tem feito umas defesas impressionantes aí. Então, o goleiro tem feito, em média, 4 defesas. Aqui o Atlético-Uniense é um time que finaliza muito, né? O Luiz Fernando tem a média de 2 chutes por jogo. Então, isso pode ser fundamental também. Então, fica de olho no ECG do Cruzeiro. Se pegar o ECG, vai estourar para essa rodada. Corinthians e Flamengo. O jogo aqui do Corinthians está desesperado. 18º colocado, precisando vencer. Flamengo, precisando apanhar ali os líderes, né? Calma a 4ª colocação. Gosto do Léo Pereira, porque tem aquele golzinho de cabeça. Léo Pereira é carrasco do Corinthians, hein? Acho que nos últimos 5 jogos ele fez 2 gols contra o Corinthians. Então, ele marcou o gol de cabeça. Vejo ele com bons olhos aqui, né? O Flamengo está vindo muito bem de bola aérea. Então, quem sabe nesse jogo não pinta um gol dele. Aqui, no último jogo, Vitória e Vasco, às 18h30. O Vitória jogando em casa é um time que tem marcado seus golzinhos. É um confronto bastante equilibrado. Só que o Vasco é o 8º colocado. Quem diria, hein? Top 8 ali da tabela. Ó, o Vasco, olho em vergete. Olho também ali na parte defensiva. No Lucas Piton, que é um cara que sempre pontua muito bem. São os dois principais nomes para destacar. No meio de campo é muito irregular os jogadores. Por mais que participe com gol assistência, não tem praticado muito a pontuação média básica. Principalmente o Adson ali, que tem jogo que pontua bem. Tem jogo que não arruma nada. O Fluminense-São Paulo, jogo aqui muito equilibrado também. John Arias, olho nele. O Fluminense, que estava em último colocado. Décimo sexto colocado já. Deu um up na tabela. Vai enfrentar um São Paulo, que pode vir com alguns jogadores reserva. E aqui, o John Arias é indiscutível. Tem que estar no time. O cara tem jogado muito bem. Tem carregado esse Fluminense nas costas. Aí, do lado de São Paulo, você tem um Caleri e Lucas Moura. São os dois principais nomes, no meu ver, ali para a parte ofensiva. Até um Luciano. Dependei aqui com a lei do ex. Mas eu ficaria com o Lucas Moura por questão do pênalti. Então, como tem esses três jogadores. Se alguém quiser escalar alguém deles na parte ofensiva, eu carirei para esses nomes. Bragantino e Bahia. O jogo equilibrado também. O Bragantino ganhou uma sequência muito ruim de cinco jogos sem vencer. Eu gosto do John John. O cara que tem entrado muito bem nos jogos do Bragantino. Foi titular contra o Flamengo. Fez oito pontos só de média básica. Que jogou. Esse rapaz não é brincadeira. O Bahia está lá em cima da tabela. Os meios de campo do Bahia, a gente sabe que pontuam muito bem. Jean Lucas, Évito Ribeiro. Então, dá para fazer uma apostinha em algum jogador ou outro. E vamos lá agora. Atlético Paranaense e Palmeiras. Domingão, às 18h30. Aqui é um jogo também bastante equilibrado. O Atlético Paranaense vem de uma sequência muito ruim de três jogos sem vencer. Até quatro jogos sem vencer no Brasileiro. Aqui, o Palmeiras vem de uma sequência boa de duas vitórias. Venceu muito bem esse último confronto. E o olho no Estevão. O menino está jogando muito bem. Juventude Internacional, o clássico lá. Esse clássico, normalmente, é o jogo de poucos gols ou jogo de expulsão. Então, Juventude jogando em casa é favorito. Mas aqui, eu ficaria com um empate ali, um a um ou até um zero a zero. Então, dito isso, bora mostrar o nosso esboço para essa rodada de número 25. Nosso time escalado. E eu vou buscar a ousadia nessa rodada. Por enquanto, estou sem Estevão, porque o Hulk está provável. Então, como o Hulk está provável, é lógico que eu não vou deixar ele de fora. No ataque, a gente vai com o Verrete e Luiz Araújo. O Luiz Araújo, como eu disse, tem pontuado muito bem com a média básica. E o Monstro Pirata tem feito seus golzinhos. Então, vou fazer uma apostinha nele mesmo, sendo contra o Vitória. No meio de campo, o Monsalve tem sido o homem do Grêmio. O cara é gênio, tem participado com gol, com assistência. Se tiver alguma coisa na parte ofensiva, provavelmente vai passar no pé dele. Dá para fazer o combo? Com certeza. Dá para colocar aqui um Bright White na frente. Ou até um Soteudo, que tem mais média básica. Para completar o nosso meio de campo, dois caras que são unanimidade. João Arias e Matheus Pereira. Os dois jogando em casa é unanimidade nessa rodada, no meu ver. Temos também De La Cruz correndo por fora. Também é um bom nome. Só que vai jogar fora de casa contra o Corinthians. E eu deixaria de fora nessa rodada. Até seu Arrascaeta fosse jogar, deixaria de fora. Que eu estou visando os jogadores que vão jogar com seu mando de campo, que tem muito potencial. Nas laterais, vamos dobrar o Cruzeiro com o Willard de Capitão. Quem sabe não tem um pênalti ali e ele estoura uma pontuação de 15, 16 pontos. Vai ser minha apostinha para a rodada. Na zaga, a gente vai dizer a Ivaldo Léo Pereira. Como eu falei, Léo Pereira tem muita chance de fazer um golzinho de cabeça no Corinthians, pelo retrospecto dos últimos jogos. Nosso goleiro vai ser o Cássio e o treinador, o Fernando Seabra. Então vamos seguir a mesma linha de raciocínio da última rodada. O Cruzeiro é o melhor favorito para essa. Então a gente tem algumas peças ofensivas. A galera olha para o Dinemo, eu já fico um pouco aquém. Dinemo não tem entregado tanto a pontuação média básica. Estourou uma pontuação, isso é certo. Fez dois gols, fez 20 pontos. Mas muito difícil ele fazer isso regularmente. Então eu prefiro jogadores de média básica. E tentar ousar na parte defensiva vai ser minha estratégia para essa rodada. E em busca de tirar mais pontos de quem está na frente. A minha dúvida é se eu vou manter o Willis de capitão, ou se eu vou passar para o Matheus Pereira, ou até para o Luiz Araújo. Que seria uma aposta mais ousada ainda. Beleza? Então para você que quer acompanhar o meu time, não esqueça que o link está na descrição desse vídeo para o Telegram. Meu time sai lá uma hora antes do mercado fechar. E às vezes eu mando algumas dicas também totalmente gratuitas. Eu mando o print do top 5 de meio de campo, top 5 de atacante. E também o top 4, top 3 de lateral, dependendo da rodada. Show? Então se você for novo no canal, não se esqueça de se inscrever para ficar por dentro de novo vídeo. E vamos embora para mais uma rodada de Cartola FC.